Boa tarde, gente. Vamos pra abrindo caixas. Essa veio recheadona, ó. Que grandona. Quase o tamanho da minha mesa. Linda, maravilhosa, colorida. Bora! Nutrimatics. Eu pedi o queridinho que voltou e, se eu não me engano, estava em promoção. O sabonete íntimo. Gente, isso aqui, tenho quase certeza que quem usa não fica sem. As minhas clientes que estiverem assistindo e quiserem uma amostra, é só solicitar comigo, tá bom? Que eu faço questão que vocês experimentem, porque isso aqui é vida. Isso aqui é saúde pra mulher, tá bom? Então, Nutrimatics foi isso. Eu já vou tirar aqui, ó. VP e vitrine. Eita! Vou aqui pros pequenos, tá? Potinho de molho, pequenininho, 40 ml, que eu peguei somente pra poder transportar uns temperos que eu estou esperando, os potinhos de tempero. Enquanto isso, eu vou colocando nesses. Um, dois, três, quatro. Tá difícil de encontrar, porque tem uma assistente, sabe? Uma criança terrível que mexeu em tudo. Mas tá bom. Potinho do Garfield, de 140, o mesmo tamanho dos de tempero. Ele é translúcido. Tava na vitrine. Esses aqui, esse, do Aladim, do Gênio. E o do Dumbo, que é pra minha sobrinha linda. Já vai começar a ter as tapuazinhas dela. Né, Tamires? Né, Maria Fernanda? A tia louca. Estavam na ofertas da hora, tá? Vamos ver. Aqui, acessórios, ó. As mini, maravilhosa. Vieram no laranja. Tá parecendo rosa agora, sim. Laranja. E o apoio de faca, no rosa. O rosa quartzo. Já tá enjoando, hein, gente? Pode mudar, tá? Power. E o apoio pra colher, veio no... Eu acho que esse aqui é a mesma cor do escorredor que eu tenho. É aquele... A mesma cor do escorredor de legumes, também acredito eu. É tipo um fúcsia. Meio roxo. É lindo. Resumindo. A espátula pra bolo. Devia ter estreado ela ontem, que foi meu aniversário. Obrigada a todo mundo que lembrou. Deus abençoe a vida de vocês. Boas energias e paz e saúde pra todos também. Essa daqui é a espátula. Eu não usei. Esqueci completamente. Mas tá aqui. É minha. Tava na oferta isso da hora também. E aqui é os coloridões. Gente, olha isso aqui. Que caixa linda. Essa aqui foi o brinde semanal. A tigela loja. Ó. É 450 ml. Pedido de 315. E 629. Essa maravilhosa. 4,5 litros. Tem grade, ó. Dá pra escutar dentro aqui, ó. Tem grade. E é aquele sistema pra guardar legumes, verdura. Tá? Que não vai entrar em contato com a água. Primeiro nível do PDA. Que ainda não chegou o PDA, mas chegou o primeiro nível. O PDA vai vir na próxima. Que é o PDA que teve atraso, tá? Então, essas são as sem estampa. Foca. Aí, gatinha. É a de 1,2. E 1,8. Eu acho que é isso. E a de 650 que tem a estampinha. O floralzinho dela é muito lindo. Essa pequena já é minha. E vai chegar mais o PDA completo. Que o porta tudo e o Big Cake já estão vendidos. Que é o PDA da antecipado da 8. Que, no caso, tá vigente na 9. Que essa é a primeira semana da vitrine 9. A gente já tá quase indo pra 10. Mas, tamo aí. Aqui é o PDA vigente da 10. Antecipado da 9. Então, como a gente... Não, essa já é a primeira... Isso, a primeira semana da 9. Gente, que confusão. A gente tá ficando louca. Enfim. PDA refreeline. Vieram essas redondas. Eu não vou lembrar as capacidades, viu, gente. Essa é a redonda, que é a maior. Ela é um lilás. Redonda também veio essa um pouco menor. Seria a intermediária. E veio... Cadê a outra redonda? Tá aqui, ó. Eu organizo a caixa pra depois ficar mais fácil de eu ir tirando. Porque do jeito que eu tô armando é só por Deus. E essa é a menor, mais baixinha. São todas peças de geladeira. Ótimo pra você guardar legumes, caso você não tenha caixa. Dá pra você separar, tipo, colocar tomatinho e cereja nessa. Nas maiores, um pepino, uma cenoura. Dá pra colocar de pé, tá? Tem mais peças aqui. E aí, das quadradas, que são as melhores peças pra geladeira, porque eu otimizo os cantinhos, os espaços, veio duas nesse tamanho. Ó, duas nesse tamanho. E ela é um lilás mais puxado pro azul. Que ela ali é mais puxado pro rosa, sabe? É um roxo rosado. Essa aqui é um lilás mais azulado, tá? Veio a mais baixinha. E todas elas, a base é um pouco translúcida, tá? Essa mais altona, veio uma. Duas da mais altona, tá? E duas da intermediária. Então, só a baixinha que veio uma, beleza? Teria algumas peças disponíveis num precinho camaradésimo. Podem me chamar, minhas clientes que estiverem me assistindo. E tchan, 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 tchan. A peça, peça X do negócio. A maravilhosa caixa de 10 litros. Igual a que eu mostrei no início do vídeo, de 4,3 de 10. Olha isso. Olha o tamanho disso. Pesadérrima. Tá dando pra ver a grade, ó. Vem com grade, duas grades. Capacidade de 10 litros. Excelente pra salada, legumes, frutas. Essa aqui dá pra guardar a feira de 15 dias, tranquilo. Pra uma família de 3 pessoas, 4 pessoas. Tá disponível pra venda, tá? Vamos ver de quem que vai ser essa deusa. Isso aqui era o meu primeiro objetivo na Tapuera. Eu ganhei uma. E eu tô pensando em trocar até a minha, que eu ainda não botei no uso pela de 4,3. Então, talvez vamos ter duas disponível dessa. Acho que as cores são bem parecidas. Vamos lá. Pedidinho da cliente do consórcio, que não é só cliente, é minha amiga. Aí, Jô, você já até viu a peça na mão, né? Tava aqui quando a caixa chegou. É com 1,5 litro. Tô pensando seriamente em ficar pra mim. Porque em vez de tomar 1 litro por vez, já tomar 1,5. E já fazer pelo menos uns 3 litros diário aí de hidratação com esse calor que a gente tá vivendo, né, gente? Olha isso. Gente, isso aqui é lindo demais. Delicato demais. Eu peguei ela pra mim, pra fazer parzinho, que eu sou a louca dos parzinho. Com aquela da costela de Adão, ó. Tá vendo? É bem delicadinho o desenho dela, ó. As margaridinhas. E a cor dela é linda. E aquela cor também é bem clássica, né? Verde com marfim. E aqui, olha isso. Gente, eu amo colorido, né? Minha linha de mantimento é colorida. Olha essa caixa. Esse lado dessa caixa. Aqui são as baixas, freezer line, que infelizmente são esgotadas, mas eu tenho algumas disponíveis. Alô, clientes? Um litro, ou 1,1, alguma coisa assim, mas sim diferente. Baixinha, ótimo pra filé. Maravilhosa. Até mesmo pra frios, quem compra e congela. Quem pode, quem quiser usar na geladeira também pode, mas é uma peça de freezer. Linda. Maravilhosa. Deixa eu botar aqui e contar, com a misericórdia de Deus, que ela não vai cair. Gente, olha isso. Dois litros. Laranja. Maravilhosa. Tá com a tampa afundada aqui. Vou pegar outra pra vocês verem melhor. Olha. O formato delas parece vasilha de sorvete, que não é uma má ideia, porque se as marcas todas usam desse formato, alguma coisa boa tem, né? Eu acredito que o formato favoreça o congelamento por inteiro. E ela tem uns flocos, não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Ela tem uns floquinhos de neve, indicando que é de freezer, sabe? Mesmo sendo colorida. Porque tinha a linha dessa, antiga, que é branca com a tampa rosa, branca com a tampa margarita e branca com a tampa laranja, tá? Que eu, inclusive, tô lutando pra ter ela também. A louca. Ai, ai. Ai, gente. O coração saiu pra boca. Despencou tudo, como vocês escutaram. Não tem nem como disfarçar. Essa é a menorzinha. 450 ml, tá? Tem quatro dela. Algumas disponíveis. Depois me consulta no PV. Mais duas. E essa azul. Maravilhosa, que é a de um litro. Também acompanha o mesmo formatinho. E compacta, maravilhosa, pra uma família maior, pra congelar feijão. Sensacional. Até porque essas... Essa linha tem a tecnologia Color Control. Que ela diminui a probabilidade da peça pegar o pigmento do seu alimento. É claro que se a gente puder colocar o que é mais avermelhado na mais avermelhado e assim por diante, é menos chance de manchar. Porque ninguém quer uma peça manchada. Mas ela tem essa tecnologia, certo? Então, o meu abrindo caixas foi esse. Muito lindo e colorido. Eu tô super satisfeita com essa caixa. Semana 33. Quero agradecer a todos que me felicitaram, como eu já disse no começo. Mandar um beijo pras meninas do hashtag AmigasTapower, a Leide, a Vivi, que estão lá em comemoração. Deus abençoe a vida de vocês. De todas as outras lá. O link dos canais tá aí embaixo. A minha internet tá horrível, então eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo. Acho que é isso. Vamos continuar ficando em casa. Aqui na minha cidade a coisa ainda tá feia, mas em nome de Jesus vai melhorar. Obrigada minhas clientes. Obrigada minhas amigas também e clientes que me mandaram parabéns. Além do pessoal dos grupos aí. E fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. E muito obrigada. Se inscreve. Deixa um like. Comenta. Que assim que der eu estarei olhando todos os comentários. Um big beijo. Fiquem com Deus.